Ajude o canal comprando a dar nossas camisas ou foto, link na descrição Yo! Galera, o Roblox ultimamente está fazendo vários updates, mano E esse update vem mais lá no nosso queridíssimo, onde nós editamos o Avatar, beleza? Era um sistema bastante antigo, desde quando eu comecei a jogar Roblox Lá no começo de 2017, esse sistema é o mesmo E atualizou agora, galera, em 2024, no meio do ano Pra você ter uma ideia de quanto tempo ficou isso aí Quer saber mais? Vou estar mostrando pra vocês aqui o que mudou Valeu, Breno, se inscreve, dê seu like e ative a sua eficação Vou deixar aqui roletando nesse game aqui, galera, enquanto eu mostro pra vocês E vamos lá, já estou puxando aqui o Google Vamos estar vindo aqui no nosso queridíssimo Roblox E o que mudou foi o seguinte, cara Não vai estar vindo aqui na aba de Avatar, como eu falei pra vocês, que foi lá que mudou, beleza? Você vem aqui em Cabeças e Born e vem aqui em Skintone, beleza? Se eu tiver em inglês vai estar outro nome E foi basicamente esse sistema que mudou Que é o sistema de Avatar aqui do Roblox Como seus pais tá vendo, tem esse bonequinho no meio aqui Isso aqui não era assim, cara Era basicamente assim, Adventure, essa escolha aqui, ó Certinho, ainda tem como, né? Pra galera que prefere Se eu tô botando outra skin aqui pra não tá mudando o Bacon 10 Eu vou em Create, eu vou tá pegando essa minha última skin aqui, ó Que ela não tem roupa Então ela vai tá sendo bem mais de boa pra tá mudando Aí, agora deu erro não O negócio fica dando erro Vamos estar vindo aqui um exemplo agora que mudou, cara Antigamente você só podia tá escolhendo uma dessas cores fixas aqui, né? Você não podia escolher aqui, né? Um exemplo, eu quero um azul, só que não tão forte assim Um pouquinho mais fraco Agora você pode tá atualizando Você vai tá clicando em cima, vendo o azul aqui E você pode tá selecionando a cor E você pode tá vendo a cor que vai tá ficando aqui no braço esquerdo do seu avatar É a cor que tá ficando aqui do lado Então você pode tá selecionando aqui Eu vou tá fazendo aqui, ó Deixar tudo branco aqui, beleza? A perna aqui, vamos deixar branca também, beleza? E a barrigona aqui Vamos tá vindo mais pro detalhe do vermelho aqui Você vai lá e seleciona Se você tá clicando do lado, tirando assim Que vai tá indo E ela ficou do jeitinho, beleza? Ah, falacha, ficou uma cor vermelha muito forte Eu quero mais um pouquinho rosado Você pode tá fazendo isso também, cara Agora tá bem melhor Você tá fazendo essas coisas Não gostei, eu quero um verde Um verde muito, mas muito forte Pra tá colocando a minha skin Você pode tá fazendo também, cara Tá aqui, ó, preto aqui, ó Beleza, vamos tá alterando tudo aqui, ó Vamos tá botando a cabeça aqui, mano Megamente, cabeça azul, filho Vamos lá, você consegue tá selecionando tudo direitinho, né, cara? Agora ficou bem mais insano Você tá fazendo essas coisas Mais bonitinho também Você pode tá pegando pro código aqui também Do RGB, beleza? Você vai lá e coloca aqui o código Que vai tá vindo a cor Você pode tá mudando aqui também Vamos tá colocando aqui, ó Três números, tá vendo? Você vai colocando os números E vai mudando as cores Se você colocar a sua cor também Vai tá mudando, beleza? Colocar 00, preto Esse negócio aí de número é meio complicado Pra ficar mexendo nessas coisas aí, cara E é basicamente isso aí que mudou Eu achei que isso aqui ficou bem melhor Porque antigamente tinha que selecionar aqui, mano Olha essa cor aqui azulzinha aqui É uma cor que a galera não usaria Nossa, se mudou até a skin toda Vamos tá deixando a cor padrão aqui, ó Na real eu deixei essa cor aqui, ó Que é basicamente para todos os avatares, né, mano? Agora fica bem de boa Pra você tá dando uma decorada no seu avatar Deixa eu ver, tem um avatar aqui, ó Oxi, meu bacon... Ô, louco Deletaram meu bacon dominos Isso aqui é maldade, mano Deixa eu até deletar ele daqui, ó Caraca, mano Meu avatar meu sendo deletado Ó, o Luffy Samurai Ué, por que que o Roblox tá deletando meus avatares? Que isso? Acho que as roupas aqui tão sendo deletadas, hein? Roblox tá de sacanagem com o meu Luffyzinho Samurai Até o Goku aqui Eu nem lembro como que é essa skin do Goku Mas... Ah... Do Goku aqui, infelizmente A calça dele foi de vá pro vá Vamos tá pegando essa skin do Miranha aqui, ó Que eu queria tá alterando ela Aproveitar que eu queria tá alterando ela Vou tá alterando agora já no novo método aqui Beleza Skin Tone Veio na mão aqui, ó Eu tava querendo deixar preto assim Pra ficar como se ele tivesse com a luvinha na mão Bora ver se vai tá ficando legal aqui no avatar É, não ficou tão legal como que eu esperava Acho que a Mel tá deixando na cozinha padrão É, eu tenho que ser isso aqui, ó Quando você querer voltar pra essas cores aqui, ó Você realmente vai ter que tá usando aqui embaixo Clica aqui e volta tudo Mas essa skin do Miranha Acho que vai ficar legal assim mesmo com a mão de fora É porque essas roupas combinam mais em avatar quadrado, cara Quando é avatar assim, ó No tipo Lego Não fica tão legal, ó Mas é basicamente isso aí, cara Tem até a minha skin antiga aqui no Roblox, véi Que isso, né? Essa skinzinha aqui é old, hein, mano? Poucos já viram essa skin aqui? Essa skin é muito top Por causa disso aqui, cara Você vê no meu perfil? Eu tenho uns itens aqui, ó De código bugado Eu ensinei se você tá pegando aí Quem viu o vídeo Tem agora eles aí, mano Permanente, ó Espada de develop Eu nem sou develop de nenhum jogo E tem uma espadona aqui muito brava Essa daqui também de Dominocraw Isso é logo muito top E esse colado ufa aqui, né, mano? Eu deixo tudo na minha skinzinha aqui original Que eu uso Só que nem Hoje em dia nem é igual a ficar mal usando a skin Prefiro usar a skinzinha aqui, ó Do Bacon 10 Que eu acho bastante legal Então eu fico fazendo cosplay aí de anime Que como você pode tá vendo Minhas skin aqui Tudo de anime, cara Mas, galera Topzão Essa update do Roblox aí Roblox tem essas updates secretas aqui Pra tá mudando os avatais Então, meu Bacon 10 Como é que fica com a corzinha padrão É que eu deixo ele todo branco? Nossa Não, não, não Ainda bem que o Bacon 10 Ele é todo branco, cara Porque, rapaz Na cor padrão ali Ele não fica nem um pouquinho legal Nem um pouquinho mesmo Ih, os itens Ih, acabou que os itens Ficou aqui nos recentes Depois eu vou tentar arrumar Minha skin do Goku Esse é minha skin do Goku É legal A do Luffy Samurai também Ver se eu consigo dar Uma melhoradinha neles E que topzão Esse update, né, cara? Agora você pode estar achando As coisas bem mais bonitinhas Tô aqui no joguinho aqui Joguinho feito pro BR, né, mano? Olha o Sukuna aqui, ó Que isso? Eita, pega Tentar mostrar o Sukuna aqui Mas não dá, né, cara? Mas aqui, ó Bonitão Vou tentar dar uma melhoradinha Consegui até pegar mais um Hakari Agora eu tô com dois Eu tenho que ver coisas Pra tá melhorando Pra tá fazendo esse jogo, mano Jogo aqui é bastante bonito Feito pro BR, tá, cara? O jogo deve estar com uns Dois mil play aqui Os caras tão lucrando bastante Ó, tem um Sukuna boss Pra tá matando aqui Aproveitar que eu tô aqui O cara tá vendo uma coisa Deixa eu colocar a espada aqui Aí, ó Deixa eu usar esse Z aqui, ó Ah, olha lá O Santuário Malevolente Nossa, tirou muita vida Na real é porque tá todo mundo Ó, ganhando até um ataque novo aqui, ó Calma aí Deixa eu ver Ah, na real já tinha Tinha três daquele ali já Usei o Santuário Malevolente Ó, o Vazio Roxo também Que eu tenho aqui, ó Jujutsu Kaisen Que esse tio tá ligado Ô, mas caraca, mano Esse ataque aqui Tirou muito do ele Os dois ataques Eu vou deixar equipado Vai ser basicamente Esses dois aí, né, mano O Vazio Roxo E o Santuário Malevolente Então eu tô esperando Carregar de novo aqui Porque pra usar isso aqui Rapaz Aí, ó Finalmente acaba Em 30 segundos Sei lá, o 30 segundos Parece uma eternidade Mas o Santuário Malevolente Ó, ah Sempre quando vai tirar O Santuário Malevolente Tá no finalzinho, ó Vou esperar ele morrer aqui Deixa eu ver Quanto dinheiro que eu vou tá ganhando aqui Ah, ganhei 59 milhão Foi um dinheiro legal, né Eu tenho 11B Mas é que eu usei o Santuário Malevolente E ó lá, mano Nossa, a vida que desce disso aqui, velho E agora Bora mandar um Vazio Roxo aqui nele Que isso, velho Roubado E é isso aí, né, cara Enquanto eu tô editando esse vídeo aqui Lembrando Bom dia pra você Boa, tá? E não sei que hora Que você vai tá vendo esse vídeo O Bacon10 Manda um salvezão pra você Não esquece Se inscreve, se inscreve Compartilha Ative a notificação E segue nas redes sociais, né, cara Porque é bastante importante E lembrando Vou tá começando Eu puxar com live agora, galera Lá no canal 2 Então, caso você gostar Vem live desses jogos de anime E tal Dá uma adiante lá, beleza? Não vou deixar os personagens batendo aí Porque eu vou deixar roletando ali Porque eu preciso pegar mais Hakari Que é esse personagem aqui É o Gangster de Jujutsu Kaisen Pra tá melhorando o meu time, né, cara Lembrando Poxa, cadê meus bichos? Se você é OP nesse jogo aqui, galera Entra no Good Squad Me dá um salve lá Pra nós estar jogando junto Preciso de ajuda da galerinha Pra tá farmando Ainda mais pra tá farmando Esses diamantes aqui, cara Pra tá pegando pro Gage É muito triste Mas eu vou deixar roletando aqui Deixa eu ver se eu tenho um poção Deixa eu ver É, não tem um poção de só Eu só tenho de Lucky, Damage E de E Não, não tenho de Lucky, não Se inscreve no nosso canal Até o próximo vídeo Deixa roletando aqui E tchau E tchau, tchau E tchau, tchau